Fala galera, beleza? Matheus Dora de Codar aqui e hoje mais um assunto polêmico. Existe idade para começar a programar? Será que as pessoas que já passaram dos 30 não podem mais se tornar programadores? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre o tema principal, já vai se inscrevendo aí se não é inscrito, toca a sineta para receber as notificações dos próximos vídeos e também eu vou pedir encarecidamente para tu deixar o teu feedback com like ou dislike. É muito importante para mim saber como tu está recebendo esse conteúdo, certo? E também se quiser deixar um comentário, eu vou ler todos eles e respondê-los, beleza? Pode ser uma sugestão aí de um próximo vídeo ou até um próximo projeto quando a gente está falando aí da parte técnica, alguma linguagem, framework, não tem problema. É só mandar aí e eu vou ler, tá bom? E além disso, a gente está com a Semana Carreira Dev quase em lançamento, galera. Do dia 29 de junho até o dia 2 de julho vai rolar a Semana Carreira Dev. É um evento de 4 dias focado totalmente na sua carreira como programador. Desde o início para entrar no mercado de trabalho até aí a sua evolução plena sendo um excelente programador, ok? Então o link está aqui na descrição, já se inscreve lá porque as vagas são limitadas. Então, galera, voltando ao assunto, será que programar tem idade? Bom, já vou responder essa pergunta com um não. Programar não tem idade para começar. O que acontece é que muita gente tem esse certo preconceito do mínimo de idade porque muitas pessoas começam jovens demais na programação. Às vezes com 12, 13, 14. E aí tu cria programadores mais cedo que outras profissões. Por exemplo, tu não vai ter que se formar no ensino médio. Aí, ah, vou querer ser advogado, vou fazer uma faculdade de direito, tenho que passar na UAB. Aí eu vou começar a atuar como 23, 24. Programador é diferente. Consegue começar até com 18 ou menos, né? Fazendo frila em casa com 16 anos. Então, acaba que a competitividade começa a ser maior porque tem pessoas que têm o contato mais cedo com a programação. Aí algumas pessoas ficam receosas e começam a botar objeções, empecilhos para não começar a programar. Mas isso aí, galera, não tem nada a ver. No meu caso, por exemplo, eu também fiz a migração de carreira. Eu comecei a estudar programação com 23 anos de idade. Ou seja, eu já tinha uma idade mais avançada, tinham pessoas que dependiam de mim, eu tinha as minhas contas, eu tinha responsabilidades maiores do que pessoas que são menores de idade, por exemplo, né? Então eu tinha que pegar com o trem andando e trocar o trilho e dar tudo certo, né? Porque senão eu descarrilhava e eu ia me dar mal, né? Eu ia ficar com dívida. Talvez não conseguisse nem voltar para a minha área de atuação. Porque as pessoas iam perguntar, pô, tá fazendo sistemas da informação, tá um tempo desempregado, tentando emprego, e agora tu quer voltar para a engenharia mecânica, né? Então eu tive que lidar com todo esse possível preconceito, né? Então acaba sendo a prova viva que migrar um pouco mais tarde não tem problema. Claro que nas entrevistas sempre rola a pergunta, né? Sempre vai ter, ah, por que tu mudou de área? Por que tu quer trabalhar com isso agora? Tu não tá fazendo isso só por dinheiro? Tem as perguntas mais bizarras que tu pode imaginar. Mas ninguém chegou e falou assim, não, tu não vai poder trabalhar aqui por causa da tua idade, ou eu deixei de ser chamado porque eu não tinha experiência naquela área. Eu sempre era chamado aí para as vagas que eu mandava o meu currículo. Claro que não 100%, mas nem na tua área atual tu é chamado 100% das vezes, né? Então eu passei por isso e também nunca tive problema. Claro que naquela época eu poderia ser um pouco mais jovem que tu é agora, mas a ideia é a mesma. Eu tive que aprender tudo do zero, começar a fazer um estágio, conseguir meu primeiro emprego, fazer faculdade, né? Eu fiz todo o passo a passo igual se eu tivesse começado antes, né? Então dá na mesma, tá? Eu vou te apresentar motivos de por que a idade não interessa quando tu tá pensando em começar a programar. O meu primeiro argumento aqui que eu quero citar é sobre o que as empresas buscam, galera. As empresas não estão buscando um profissional jovem, elas estão buscando um profissional que é competente, consegue resolver o problema, tem uma boa comunicação, tem assistido de idade, sabe cumprir horários. É isso que a empresa quer. Tu efetuar a programação, no final das contas, vai ser um mero detalhe, comparando com as outras coisas que tu já traz da tua experiência profissional. Ou seja, a tua idade acaba te ajudando quando tu quer mudar de carreira. Primeiro que pra já tomar uma decisão dessa, tu tem que ter muita maturidade e coragem, porque ela pode ser desanimador, tu vai enfrentar problemas, tu vai enfrentar desafios. Então, tu cria aí uma carapaça que a galera que já começou desde novo não tem, né? Eles chegam lá porque eles têm aquela vontade de trabalhar, eles aprenderam aquilo e vão trabalhar numa empresa X. Tu não. Tu decidiu isso como uma meta de vida, como uma meta pra melhorar a tua vida. Então, todo esse teu background aí de tu já ter entregado alguns projetos, tu já ter tido contato aí com outras áreas, né? Por exemplo, trabalhou já com financeiro, trabalhou já com administrativo, saber como é que uma empresa funciona, saber como é que tem que se comunicar, por exemplo, com clientes ou com colegas de equipe ou com superiores. Tudo isso vai se transformar numa vantagem, entendeu? Então, tu vai economizar esse tempo que a pessoa que entra nova... Claro que ela pode se comportar bem, mas talvez ela erre muito mais do que você nessas outras questões que não se tratam do conhecimento técnico. Então, isso, esse teu conhecimento de mercado de trabalho, essa tua vivência, vai ser um grande motivo aí pra estar concorrendo de forma igual ou até numa posição superior do que aqueles outros que estão novos no mercado de trabalho, estão, por exemplo, tentando conseguir o seu primeiro emprego ou até não tem a maturidade profissional que tu já tem. Outro argumento bom também é a questão da força de vontade, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é nova, ela tá aprendendo as coisas, tá na faculdade, ela tá querendo entrar no mercado de trabalho, blá, 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 mas ela não tem a quantidade de responsabilidades que você tem. Então, ela não tá lutando por algo tão grande. Ou seja, tu tá, por exemplo, querendo dar uma vida melhor pra tua família, tu tá querendo ter uma carreira mais próspera, tu tá querendo ganhar mais... Enfim, tu tem os teus motivos, tu tá lutando por alguma coisa. Então, tu vai pegar essa força de vontade e transformar isso em teu aprendizado. Tu vai aprender, consequentemente, muito mais em menor tempo. Tu vai se dedicar mais, porque tu tem realmente um plano traçado, um objetivo. Então, essa força de vontade que tu vai reunir por causa de querer ser um programador, vai te fazer aprender muito mais do que uma pessoa que tá só cursando a faculdade, aprendendo o que ensinam lá, e daí ela vai cair no mercado de trabalho, sabendo um pouco, certo? Então, essa questão aí, que tu tem uma pulga atrás da orelha sempre te incomodando, algo que tá sempre doendo, literalmente, o que eu tive também, né? Aquele negócio de trocar o trilho do trem com o trem em movimento, né? É o que tu vai ter também, e é isso que vai te proporcionar criar também mais uma diferença entre quem tá ali de forma mediana, por exemplo, que só tá aprendendo que tá na faculdade, não tá correndo atrás de nada, e tu tá ali, já tem um background no mercado de trabalho, e ainda tá estudando muito por fora, porque é realmente o que tu quer, tu quer ser um programador. Então, se tu se dedicar, com certeza tu vai estar mais preparado que a maioria dos outros programadores que vão disputar pela vaga. Porque, presumindo que tu tá querendo mudar de carreira, né? Então, tu vai disputar uma vaga de estágio, uma vaga de júnior, né? Tu não vai entrar sendo pleno ou seno. Então, tu não vai competir com esses caras. Tu vai competir com quem tá entrando. Então, por isso que eu tô fazendo essa analogia da galera que tá na faculdade, ou tá começando agora na carreira. É por isso que tu vai conseguir ter esse destaque maior que eles. Tu já vai entrar. Sabendo mais se tu se esforçou, se tu traçou um plano de estudos, se tu tá realmente querendo isso, e também pelo teu background aí, que já vem das outras empresas que tu trabalhou, na área que for, não importa. Tu já teve contato profissional, tu já sabe, pelo menos, receber o Olerite na RH. Alguma coisa a mais, tu já tem um diferencial dessas pessoas. Emendando com isso, de tu ter esse objetivo a mais, essa força de vontade maior, outra coisa que é importante é que tu tem que entrar no mercado de trabalho. Isso é óbvio. Tu quer ser um programador. Porém, a porta mais fácil de entrada, que exige menos experiência, e pode ser o teu caso agora, que tu não tem a experiência necessária pra ser um programador júnior, é o estágio. Então, o que acontece? Tu pode mirar nele e traçar um plano pra conseguir um estágio mais fácil. Como eu indico isso? Tá, galera? Claro que não pode não servir pra todo mundo, mas foi também o que eu usei na minha carreira. Tu vai lá, em vez de fazer uma faculdade presencial, que vai te consumir 4, 5 horas por dia, mais final de semana, mais tempo estudando quando estiver fora do trabalho, e além do tempo de transporte, tu pode estar economizando esse tempo que a faculdade presencial te exige em uma faculdade à distância. Com a faculdade à distância, tu consegue também conseguir um estágio. Ou seja, é uma boa tentar traçar o teu caminho seguindo uma faculdade EAD, porque ela pode te proporcionar a entrada no mercado de trabalho um pouco mais rapidamente do que a presencial. Além de que, as faculdades não te preparam 100% no mercado de trabalho. Então, se tu tem menos tempo pra estudar, consequentemente, vai demorar mais pra atingir a experiência necessária pra uma vaga, e com toda a perda de tempo que a faculdade presencial te proporciona, tem menos tempo ainda. Por isso que a faculdade à distância, tu consegue aí te organizar melhor e estudar o que a vaga que tu tá querendo trabalhar exige, certo? Então, por exemplo, na faculdade, infelizmente, tu vai aprender uma linguagem que não tá utilizando naquela vaga, por exemplo, eu quero programar PHP. Na faculdade, eu vou ensinar Java, então, o que eu vou fazer? Eu vou, com esse tempo que eu economizei da faculdade à distância, estudar PHP, entendeu? Então, por esse motivo de tu conseguir administrar melhor o tempo e também conseguir um estágio, tá? A faculdade à distância pode ser a melhor alternativa pra você. Nesse cenário, ainda vai rolar a passagem de bastão. Tu vai conseguir se organizar com colchão financeiro, fazer algumas economias nesse meio tempo, até que tu não consegue, né? entrar pra uma vaga de estágio, tu vai economizando dinheiro, pra quando tu pegar a vaga de estágio, tu vai ganhar bem menos, né? Provavelmente, aí tu conseguir se manter durante o período do estágio. Pode variar aí de seis meses a um ano até dois anos, né? Não tem limite. Pode estagiar durante a faculdade toda, mas a ideia é tentar ser efetivado na empresa e conseguir o estágio. Aí, depois que tu conseguiu a vaga de júnior, é só continuar os estudos e progredir na carreira. Outra forma também que tu tem como conseguir vagas de programação de uma forma mais fácil é o seguinte, as pessoas que estão começando na área, elas não costumam ter projetos delas que elas mesmas fizeram e estão salvos em algum lugar, por exemplo, no GitHub, no site de armazenar os teus projetos, né? Em repositórios. Se quiser dar uma olhada aí no GitHub que com certeza tu vai utilizar na tua carreira. Aí, como essa pessoa não tem projeto, ela não tem como mostrar o que ela já sabe, só se ela codificar na frente de outra pessoa. Então, o que pode acontecer é tu criar projetos pessoais, tá? Sei lá, cola um site que tu conhece e aí coloca no teu portfólio. Monta um portfólio com projetos pessoais que tu já vai sair na frente dessas pessoas também. Isso até é melhor pra tu conseguir uma vaga até como júnior, tá? Tu não precisa nem fazer o estágio se tu conseguir criar projetos sozinho e, claro, você tem que ter um nível de profissionalidade muito maior do que se tu fosse entrar no estágio. Mas, essa ideia pra se tu não quiser ter essa diferença financeira tão grande de tu sair do teu emprego atual e ir pra um estágio. Tu pode aí criar um portfólio, disponibilizar ele na internet e na hora de se candidatar a vaga, tu já enviar esse teu portfólio junto. Porque daí as pessoas vão conseguir ver o teu código e consequentemente vão ver que tu já está produzindo alguma coisa. Mesmo tu não sendo daquela área, tu já está correndo atrás. Tu sabe mais do que as pessoas que estão se candidatando. Tem mais provas que sabem as linguagens que estão sendo requeridas na vaga do que as pessoas que estão se candidatando. A maioria esmagadora dos programadores que estão no início de carreira não tem projetos pessoais. Claro que vai depender de separar um tempo pra isso também, mas é uma forma de aprender mais e ainda ter um portfólio quando tu for. enviar o teu currículo pra uma empresa. Se tu não quiser mandar na hora que está enviando o currículo tu pode até achar uma forma de comprovar que tu sabe aquela tal linguagem se a pessoa chegar lá na entrevista e te falar pô, mas tu não sabe PHP, né? Tu nunca trabalhou com PHP aqui a gente precisa de um júnior mas que ele já tinha experiência na área. Aí tu pode ir lá e enviar o teu portfólio e mostrar pra ele que tu realmente tem experiência naquela linguagem. Então é uma estratégia bem interessante pra tu poder ter argumentos que tu conhece as tecnologias que estão sendo exigidas pra trabalhar lá. Então o portfólio é algo muito importante pra você que quer migrar de área e já ter aí uma prova sólida que realmente conhece o que está sendo pedido. se tu ainda não quiser fazer projetos pessoais tu pode partir pra sites de freelancer por exemplo a PenBank HTML CSS JavaScript e tenta conseguir jobs lá naqueles sites como Orkana Fiverr que sempre tem alguma coisa mais simples pra fazer tu ainda vai ser remunerado por isso e tu vai conseguir adicionar ao teu portfólio esses projetos já ganhando dinheiro com TI. Então é melhor ainda ter um projeto profissional que esteja hospedado em um lugar e no teu portfólio é um nível a mais do que o projeto pessoal com essa ideia é muito mais fácil conseguir uma Wagner de Júnior direto do que começar pelo estágio ali se tu tiver esse problema realmente financeiro muito grande não quer ter uma queda na qualidade de vida tão brusca assim então estou te mostrando saídas que tu tem pra tu poder fazer essa migração do jeito mais suave possível certo? Tu deve estar se perguntando também pô, não tenho experiência como é que alguém vai me contratar como freela bom aí é o clássico dar teus pulos faz o primeiro projeto de graça não importa a questão é tu conseguir entrar na plataforma conseguir algum projeto e depois os próximos vem primeiro que é o mais complicado mas depois disso aí as barreiras vão diminuindo o problema é o perfil novo sem projeto sem experiência profissional mas depois que tu fez um ali já está bem avaliado só ir embora aliás conhecimentos como esse estarão na semana carreira déficit não se esquece se inscreve o link está aqui na descrição e o último ponto que eu queria abordar aqui galera é que você deve ser honesto com você mesmo tá? as entrevistas de emprego é de suma importância que tu seja totalmente transparente com o teu passado se tu teve promoções se tu conseguiu realizar grandes desafios se tu participou de projetos grandes tudo isso vai contar aí lá na tua entrevista pra tu conseguir passar dela então ter aí esse storytelling pronto esse teu motivo de porque tu quer mudar a tua apresentação de soft skills comunicação trabalho em equipe assiduidade cumprimento de horários tudo isso tu pode citar e deve citar galera tem que mostrar que essa parte da tua vida foi muito importante também e tu tem orgulho disso tá? no começo eu confesso que eu tinha vergonha eu até escondia um pouco isso e acabava até me prejudicando porque eles sempre perguntavam isso sempre tocavam no porquê tu mudou porquê tu quer mudar tá mudando por dinheiro perguntas assim meio chatas até um pouco invasivas que eu também não concordo que sejam feitas mas são então se tu tiver preparado pra isso tu enfrentar como algo normal se tu não demonstrar vergonha nem tem porquê demonstrar vergonha mas a ideia é encarar como naturalidade isso tu ter essa parte da tua vida como mais um passo uma evolução isso com certeza vai contar pro teu sucesso nas entrevistas e ainda conseguir destacar qualidades que esse tempo te proporcionou e como ele te formou um melhor profissional então destaque ali entre os candidatos que estão disputando a vaga isso é muito interessante muito importante ok? então galera vai sem medo não tem essa questão de idade não é um impeditivo não é uma barreira o que as empresas querem que os projetos sejam entregues na data e com os requisitos certos então elas estão interessadas em profissionais bons com soft skills comunicação com a falhança trabalho em equipe essas coisas e conhecimento técnico acaba sendo um detalhe tá? é claro que é muito importante também mas o teu background profissional é algo totalmente valioso pra ti tu tem que usar isso como algo que vai te ajudar até a ficar na frente dos outros candidatos que não tiveram todas essas experiências porque se eles vão falar e eles sabem tal linguagem de nível avançado tu vai poder contar todas as tuas experiências aí ricas e positivas dos outros empregos que tu já teve então o que eu posso falar pra ti é realmente estudar isso com afinco pensar de verdade porque tu quer isso qual o teu objetivo traçar metas mesmo ah, vou mudar ano que vem daqui a um ano é um tempo bom até razoável se tu tá começando agora um ano de estudos e eu posso dizer com propriedade eu já analisei bastante currículos profissionais que querem entrar nas empresas TI e tal que eu trabalhava já fiz análise de projeto análise de currículo e a maioria sabe o básico sabe o feijão com arroz não é muito difícil tu se equiparar a um profissional do nível júnior ou até estágio melhor ainda a maioria do estágio vem só com faculdade então se esforça que realmente vai dar certo não é a tua idade que vai fazer tu perder a vaga de emprego tá e então se tu quer saber mais aí como tu pode alavancar tua carreira nesse início ou até depois que ela já tiver iniciada te convido mais uma vez aí pra se inscrever na semana carreira deve espero que tu tenha gostado aí dos meus argumentos do meu compartilhamento de experiência de carreira até da minha mudança até do que eu fiz da minha questão do ensino superior tomara realmente que te ajude a tomar essa decisão ok se tiver alguma dúvida aí a mais pode deixar nos comentários que eu vou responder além disso deixa teu like deixa teu dislike eu quero saber como tu recebeu esse conteúdo é muito importante pra mim as nossas redes sociais também estão aqui na descrição se quiser se inscrever lá tem muito conteúdo legal quase diariamente instagram principalmente arroba hora de codar e hoje eu vou ficando por aqui galera muito obrigado por assistir o vídeo até o final e se você vai tentar essa mudança de carreira boa sorte valeu tchau 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 tchau